Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, a Pró está aqui para começarmos mais uma videoaula, mais uma vez termos um momento aí legal, interessante de aprendizado, onde apesar da distância, a Pró vai conseguir passar aí algumas informações, algumas orientações e você daí de casa vai conseguir continuar com as suas atividades, tá certo? Mas aí é necessário que você tenha muita atenção, então olhos atentos, ouvidos atentos também para tudo que a Pró vai passar e vai trabalhar nesta aula. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos, tá certo, turma? E olhem só, turma, a nossa aula agora é de ciências humanas e aí nessa aula de ciências humanas nós vamos estudar sobre, olha só, a Pró traz aí uma pergunta, uma pergunta bem interessante sobre um lugar que tem aqui em feira, que eu acredito que todos vocês conhecem, ou pelo menos já ouviu falar, não é? Que é o Feira Guai e o tema da aula é justamente estudarmos aí se o Feira Guai também é uma feira? Olha só para essa pergunta, na videoaula anterior aí, quando a gente trabalhou com a importância das feiras, nós observamos aí que as feiras fazem parte do próprio contexto histórico de Feira de Santana, então Feira de Santana surge a partir de uma feira. E o Feira Guai, que também tem feira no nome, você conhece a história do Feira Guai, por que se chama desse jeito, né? Qual a relação com o comércio, com as atividades econômicas da cidade que esse lugar tem? Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre o Feira Guai, vamos lá! Para começar a Pró traz aí, né? É uma revisão de algo que a gente já viu, que é a história de Feira de Santana. E aí a Pró traz o título justamente e a história de Feira de Santana começa. Você está lembrado aí como é que Feira de Santana começou? Pois é, uma fazenda foi adquirida pelo casal de portugueses Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandão, chamada aí conhecida, né? Como Ana Brandoa, por volta do século XVI e recebeu o nome de Fazenda Olhos d'Água. Essa fotografia aí é justamente do casarão Olhos d'Água, que é uma construção que existe aí até hoje, né? Feira de Santana. E aí pode ser observada, visitada, para que a gente tenha aí como marco histórico, né? Do início de Feira de Santana. Lembrando aí que já existiam construções antes da sede da fazenda, mas a sede da fazenda deu início aí ao contexto principal da criação da feira, que deu nome à cidade e fez com que aí a cidade se desenvolvesse, a cidade aparecesse, né? Se tornasse vila e de vila evoluísse aí para a cidade. E aí o município de Feira de Santana é fruto do desenvolvimento do território que antes de cidade foi Feira de Comércio Livre e depois a vila. E aí essa feira, né? Dando origem ao desenvolvimento e ao processo de urbanização da cidade. E assim então surge a Feira das Feiras. A gente já observou aí a importância das feiras, né? Na construção, no desenvolvimento, não só no desenvolvimento econômico, mas no próprio desenvolvimento urbano em relação também ao desenvolvimento populacional de Feira de Santana. A feira que era uma só, que deu origem, né? A vila e depois a cidade, se tornou, se transformou em várias feiras hoje espalhadas aí por muitos bairros de Feira de Santana. E é, se constitui uma atividade muito presente, né? No dia a dia dos feirenses. E aí o próprio nome da cidade já denuncia, a Feira de Santana se desenvolveu historicamente pelo elemento comércio. E aí a gente observa não só a presença das feiras, mas o comércio em si, né? Como uma atividade econômica muito importante e que traz para a Feira de Santana um destaque grande em relação a outras cidades da Bahia e também em outras cidades do próprio Nordeste. E a gente observa o quanto essa atividade comercial da feira e as outras atividades comerciais que também são desenvolvidas na cidade, como elas trazem aí, né? Desenvolvimento, crescimento, trazendo aí população, trazendo pessoas para vender, para comprar, até os dias de hoje. Então a gente percebe a influência comercial, a influência comercial das feiras e de todas as outras atividades comerciais também, influenciando Feira de Santana no decorrer dos tempos, né? Acompanhando aí as necessidades das pessoas que moram na cidade e que também moram aí nas cidades próximas e que usam, né? Desses serviços, dessa venda de produtos aí no dia a dia. Como herança dos tempos de Arraial, a feira semanal propiciou o surgimento do comércio feirense. E aí a influência a princípio comercial ampliou-se devido à rota que ligava o sertão ao litoral, dando a feira uma importância crescente no cenário regional daquela época. E aí a gente percebe que isso surgiu com o surgimento de feira, né? A importância do comércio, mas é algo que está presente até os dias atuais. E aí é interessante a gente entender, né? O que é esse processo que a Pró está falando aí de urbanização? Porque a gente observou no decorrer da história de Feira de Santana que existia a sede da fazenda, que os tropeiros paravam na sede da fazenda para repor, né? Os seus mantimentos, repor aos produtos que eles utilizavam durante a viagem. E essa fazenda, né? E o território de Feira de Santana fazia parte dessa rota, fazia parte aí do traçado desse caminho. Por isso eles passavam por aqui e paravam. E a partir aí dessa necessidade de se abastecer, surgiu a feira. Da feira se evoluiu para a vila, da vila se chegou à cidade. E a gente observa aí o crescimento que a cidade tem em relação ao seu surgimento até os dias de hoje, né? E assim, as perspectivas de continuar crescendo, agregando cada vez mais pessoas, não é? Recebendo pessoas, inclusive, que não são de Feira de Santana, pertencem a outras cidades, outros estados, outras regiões. E que o processo de desenvolvimento da cidade passa aí por algo que é constante, algo que se iniciou lá há muitos anos atrás, mas que continua em processo e que vai continuar em processo. E aí a Pró fala no processo de urbanização. Mas o que é urbanização, né? O que é essa transformação? O que diz respeito a esse fenômeno? Quando a gente observa a definição para a urbanização, a gente entende que é um fenômeno que está ligado ao crescimento populacional e também territorial das cidades. Então, Feira de Santana passou, passa, né? E vai continuar passando aí por esse processo de desenvolvimento, não só no seu crescimento da população, mas também no crescimento de seu território, né? Porque aí se chegam mais pessoas, mais casas precisam ser construídas, mais moradias, mais ruas, mais bairros. Então, tudo envolve um desenvolvimento relacionado aí a vários aspectos da cidade. E aí as imagens que a Pró colocou para a gente observar é o quanto o crescimento da cidade está justamente associado à atividade do comércio, tendo a feira como a atividade comercial inicial, né? Lá por estar presente no início da história de Feira de Santana. E está presente também entre as atividades comerciais atuais. Mas a gente observa o comércio como algo muito importante para que o processo de urbanização de feira começasse a acontecer e continue aí, né? E aí nós assistimos hoje em dia a hegemonia da cidade sobre o campo com o processo de urbanização crescente. Estudos apontam que dois terços da população mundial devem viver em cidades até 2050. E aí é um aspecto, né? Ou um resultado desse processo de urbanização, não só aqui em Feira de Santana, mas em muitas cidades, né? Na maioria das cidades. E há um tempo isso foi mais abrangente, foi mais destacado. Hoje já se percebe algo assim com um freio, né? Mesmo assim se tem uma perspectiva de que a população da cidade seja uma população muito maior e cada vez maior que a população do campo. principalmente porque o campo muitas vezes deixa de atender as necessidades que as pessoas têm, às vezes, de educação, de trabalho, né? De condições melhores de vida. Isso se deu há tempos atrás e isso continua acontecendo, né? E as pessoas deixam o campo para morar nas cidades, fazendo com que o processo de urbanização em relação à criação das ruas, dos bairros, do próprio fornecimento dos serviços públicos que a população necessita como educação, como saúde, precise ganhar aí um destaque, né? Ou um trabalho maior nas cidades para conseguir atender todas as pessoas que fazem parte aí da zona urbana ou da área urbana. E aqui em Feira de Santana, não é? A população estimada é de 624.107 pessoas morando aí na área urbana, né? Na sede aqui do município. População estimada para agora, né? Para esse ano. Dados do Censo de 2010 do IBGE indicam que exatas 46.020 pessoas viviam na zona rural do município. Isso aí há mais de 10 anos atrás. Então, a gente percebe um aumento, né? Em relação à quantidade de pessoas que saem aí da zona rural para morar na cidade. E isso é um processo natural do aspecto relacionado à urbanização, ao fenômeno da urbanização. Vale notar aqui a relação de interdependência entre cidade e campo. Enquanto o campo produz, segundo a lógica do capitalismo ditado pelas cidades, essas, por sua vez, dependem da produção do campo para sobreviver. Então, aí é bem interessante observar essa interdependência, porque algumas pessoas observam esse processo de êxodo rural, esse processo das pessoas saírem aí do campo, irem para a cidade, como se o campo fosse algo inferior ao que está sendo oferecido para a cidade. A gente sabe que as pessoas saem em busca de condições de vida melhor, mas aí não é uma questão de inferioridade, porque a cidade precisa do campo, como o campo também precisa da cidade. E a gente entende aí, né? Cidade e campo como pertencente ao mesmo município. Então, essas trocas são comuns e são também necessárias. E quando a gente observa aqui em Feira de Santana a importância da feira, né? É bem interessante a gente lembrar de onde é que vem a maioria desses produtos vendidos na feira. Os legumes, as verduras, eles precisam aí, assim, de uma forma muito direta, das atividades que são desenvolvidas aí na área rural, no campo, pertencentes aí ao município de Feira de Santana, às vezes também de outros municípios. Mas a gente observa aí que o nosso dia a dia, por mais que não moremos no campo, ele está, sim, ligado ao campo e existe, sim, a necessidade, né? A dependência, ou seja, a interdependência, porque um precisa do outro para que o município se desenvolva. E a feira de muitas feiras, não é? Já que a gente observou aí a importância das feiras como atividade econômica que impulsionou o crescimento, o desenvolvimento, o próprio surgimento da cidade. E aí a gente não pode deixar de falar que aqui também tem o Feira Guai, entre muitas feiras que Feira de Santana possui. E aí a Pró volta com o questionamento, com a pergunta que está lá como tema da nossa videoaula de hoje. Feira Guai também é uma feira? Olha só a resposta que a Pró colocou, ó. Sim, não é? Observando aí pelo aspecto de feira, no qual as pessoas comercializam, vendem diversos produtos, a gente também pode aí qualificar o Feira Guai como uma feira. Mas a gente vai agora entender o próprio nome, por que Feira Guai, né? De onde surgiu aí esse nome? E aí para iniciar, Pró traz essa imagem para observarmos aqui, não é? Feira Guai é uma imagem aí com um comercial divulgado pelo Feira Guai. Tudo que você precisa está aqui. Pois é, o Feira Guai é um centro, né? Organizado ali com várias estandes, várias lojinhas, onde é possível a gente observar a venda de diversos tipos de produtos, né? Desde roupa, brinquedos, eletrônicos, aí tem óculos, tem relógios, tem vários tipos de produtos que, assim, acessíveis, outros mais caros, né? Que atendem também a interesses diferentes de diversos públicos. Pessoas de todos os lugares vão ao Feira Guai, não é fazer compras, né? Comprar aquilo que tem necessidade. Não só daqui de Feira de Santana, mas também atende aí as necessidades de compra aí, de diversos produtos de pessoas que também saem de outras localizações, de outras cidades para irem ao Feira Guai comprar. E aí, para saber mais, a Pró trouxe essa imagem para a gente prestar um pouquinho, né? A atenção nessas informações e relembrar as primeiras feiras e como as feiras estão presentes aí no dia a dia comercial de Feira de Santana. Então, a cidade de Feira de Santana é representada por uma significativa variedade de pessoas e lugares. Tem sua história marcada e também iniciada pela locação e crescimento do comércio em suas terras. Então, a Pró traz aí a informação, mais uma vez, da importância do comércio, né? Para o princípio da história aí de Feira de Santana. E aí, atualmente, dentre todo o processo de desenvolvimento, a Feira de Santana se destaca por ser um dos grandes entrepostos comerciais do interior do Estado. E aí, torna-se representativa comercialmente por gerar empregos e possibilitar a circulação de capital, pessoas e mercadoria. E, assim, a feira surge lá no início da história, né? Não tem mais. A Pró trouxe a fotografia até do mesmo lugar da fotografia anterior. A feira que existia aí nessa rua, ela não está mais ali. Mas a gente já percebe a feira existindo em outros bairros. A feira localizada em locais específicos para a feira ou não, né? Em banquinhas, em esquinas, em ruas, né? No próprio centro de Feira de Santana e em diversos lugares. Mas Feira de Santana se desenvolveu não só em relação às feiras, mas é referência comercial de diversos outros produtos, através das lojas, principalmente concentradas aí no centro. E aí, pessoas daqui de Feira de Santana, pessoas de outras localidades também, vêm à feira todos os dias, né? Para fazer as suas compras aí dos diversos produtos que o comércio de feira consegue oferecer. Além de outros serviços também, da prestação de outros serviços. E aí, você conhece a nossa Feira do Paraguai, né? Falando aí nas diversidades das feiras, na importância das feiras. Quando a gente fala em Feira Guai, é justamente a Feira do Paraguai. O Feira Guai é um shopping popular situado aí na área central da cidade. E surgiu como opção de sobrevivência de um grande número de trabalhadores. E aí, inicialmente, o Feira Guai não ficava localizado onde está, não é? Era a concentração de pessoas que vendiam de forma aleatória, desorganizada. Principalmente no centro da cidade. Mas aí, houve a oportunidade de organizar essas pessoas nesse lugar onde eles estão hoje, né? E aí, a gente observa a existência dos boxes, né? Tem cobertura. Tentando oferecer aí um mínimo de conforto para quem está trabalhando. E também para quem está aí vendendo, né? Vendendo e comprando os produtos. No início dos anos 80, o Feira Guai não passava de um comércio de ambulantes espalhados aí pelo centro da cidade. E aí, em 1996, por intervenções políticas, o Feira Guai foi transferido para a Praça Presidente Médici. O Feira Guai passou de comércio aleatório e informal de ambulantes para um centro comercial importante e reconhecido. E aí, é interessante a gente observar que mesmo que tenha, né? De uma forma organizada essa feira do Paraguai, através aí dos boxes, através dos funcionários, né? Ainda se conserva toda aquela dinâmica, né? Aquela cultura, o comportamento como se realmente fosse aí uma grande feira. Apesar de não ter aí vendendo verduras, né? Frutas, como a gente imagina, né? Dos produtos vendidos numa feira comum, numa feira de bairro, numa feira de rua. Mas o Feira Guai comercializa produtos e mantém, né? Entre os seus hábitos, entre os seus costumes, essa dinâmica, né? Da feira, principalmente por receber ali uma grande quantidade de pessoas circulando, observando as mercadorias, comprando o que interessa, né? Ou somente olhando, conhecendo o lugar. E aí, é importante a gente saber, né? De outras informações relacionadas aí ao Feira Guai. O Feira Guai está para os baianos, como a Rua 25 de Março está para paulistanos. A Rua 25 de Março é uma rua aí onde tem, né? Uma concentração grande de lojas, de um comércio aí muito grande e importante que existe em São Paulo, onde pessoas do Brasil inteiro viajam, né? A São Paulo e se propõem, às vezes, só para conhecer, às vezes, só para passear, como se fosse uma tração turística, ou realmente para comprar, para adquirir os produtos vendidos na Rua 25 de Março. Então, a Rua 25 de Março é muito famosa por ter aí uma concentração comercial, né? Importante em São Paulo, conhecida por muitas pessoas. E aí, o Feira Guai está aí para a Bahia, como a Rua 25 de Março está para os paulistanos, porque o Feira Guai também tem aí a sua importância, vendendo também aí uma variedade muito grande de produtos. E aí, a Pró falou do Feira Guai, falou que era uma feira, falou que o Feira Guai é a feira do Paraguai. E o nome Feira Guai vem justamente disso, né? Quando o Feira Guai se iniciou, a princípio, os principais produtos eram produtos vindos do país Paraguai. E aí, o nome Feira Guai surge justamente da junção, né? De uma feira que vende produtos do Paraguai. Então, Feira Guai. E nesse iniciozinho aí, esse nome tinha até assim um tom de inferioridade, porque as pessoas associavam os produtos vendidos ou trazidos, né? Do Paraguai como algo que não tinha muita qualidade. Hoje, a gente já observa que o nome se popularizou, independente aí de vir do Paraguai, porque não é mais do Paraguai, não é o destino aí, não o destino, mas a saída principal aí dos produtos. Não é mais o Paraguai, mas os principais produtos, né? A maioria são vindos aí da China, na verdade. Mas o nome Feira Guai se popularizou e aí se está aí na boca das pessoas, né? Na fala, no endereço das pessoas quando se propõe a comprar determinados produtos. E o fato de estar associado aí a algo que não tem qualidade, né? As pessoas com o passar do tempo perceberam aí, deixaram isso para trás. Isso ficou para trás. Embora no seu endereço na internet Feira Guai, seja grafada aí com Y ou no final, na verdade, ela sempre foi conhecida como Feira Guai com I mesmo, né? Já que descende do nome Paraguai, Paraguai é com I, o nome correto é Feira Guai com I. Mas aí, por questão de fantasia, né? Para chamar mais atenção aí das pessoas que pretendem comprar e entendem o Feira Guai como algo, um ponto turístico, né? Ou algo importante culturalmente para a Feira de Santana se coloca, né? Para chamar atenção, o Feira Guai é escrito com Y no final. Depois de vencer os preconceitos contra a chamada no baianês clássico de Muamba, o local hoje vende de tudo. E aí o Feira Guai está no local há mais de 25 anos e existe uma ação promovida pelo Ministério Público para retirar ou realocar essas pessoas para um outro lugar. É uma área de controle da Prefeitura. Mas assim, existe aí essa confusão na justiça, né? Para que as pessoas permaneçam com já estarem instalados ali, trabalhando, vendendo seus produtos. E a gente observa que o Feira Guai não é somente os boxes, né? E aí essa parte que a gente está observando na foto, que tem o telhado, né? Os boxes lá cobertos. Existe todo um centro comercial em torno das ruas próximas ao Feira Guai e que acaba recebendo o mesmo movimento das pessoas justamente porque está nessas proximidades. Então, uma realocação, uma mudança, né? Desses boxes, desses comerciantes para um outro lugar. Talvez atrapalharia não só a vida das pessoas que estão nos boxes, mas também dos comerciantes que estão aí no entorno da localização aí do Feira Guai. E aí é importante a gente observar aqui na parte estruturada aí do Feira Guai. São 615 boxes de vendas onde trabalham aí 2 mil comerciantes. E aí a Pro colocou essa pergunta aí, Feira Guai ou China Feira, justamente porque já existem questionamentos, né? Pessoas que estudam e observam a rotina e a organização desse centro comercial fazem esse questionamento justamente por perceber que a maioria dos produtos vendidos lá não são mais oriundos do Paraguai, sim da China. Mas aí é importante a gente perceber que o Feira Guai é um nome que ganhou popularidade, né? Que está conhecido entre as pessoas de muitos lugares, não só aqui de Feira de Santana. E aí já existem até estudos propondo que o Feira Guai se torne aí um patrimônio imaterial, pertencente aí à cultura de Feira de Santana. Então, independente aí da origem dos produtos vendidos, é muito importante a gente destacar que o Feira Guai é algo que pertence aí à construção histórica e cultural da cidade. E aí, para finalizar, a Pro trouxe esse vídeo para a gente observar um pouquinho da rotina e como acontece o movimento das pessoas e do comércio do Feira Guai. Então, vamos assistir. Você é do tipo que adora umas compras baratinhas, adora andar na moda gastando pouco, ama uma pechincha e bate perna até achar o menor preço? Então, esse programa é para você. Vem com a gente. Chegou! Desfile maluco Calvin Klein, passada de rainha de bateria, modelo abusada, parou, dancinha do Manuel. E eu escolhi o Feira Guai devido à quantidade de pessoas frequentes aqui, muito turistas. É um ponto que, em Feira de Santana, é algo primordial para quem vem aqui à cidade. O Feira Guai é conhecido em todo o país. O Feira Guai atendia muita gente de classe mais baixa. Existia um certo preconceito, ou existia algo que o Feira Guai trabalhava com produtos não tão bons, que o Feira Guai trabalhava com produtos de segunda linha. E isso, com o passar do tempo, veio mudando. Hoje, a maioria das pessoas que vêm aqui no Feira Guai são pessoas com poder aquisitivo maior. Quando eu cheguei aqui na Bahia, eu fiquei encantado com o bairro lá em Salvador, na Lapa, que encontramos diversas capas de celular, que é uma coisa que eu sou fissurado em capas de celular, esses artigos de eletrônico. E uma amiga minha me deu esse toque. Lá na Enferno de Santana tem uma feira destinada a esses produtos, que o preço está mais em conta, a qualidade. E eu resolvi vir conhecer hoje aqui e estou realmente gostando. Desfile maluco Calvin Klein, passada de rainha de bateria, modelo abusada, parou, dancinha do Manuel, batedeira invertida, jogou, risada sem graça, nada a ver. E foi. Marcação vertical, cabra giratória. Quanto óculos bonito, né? E eu estou vendo que você já experimentou um, já trocou, já experimentou outro. Muito óculos bonito, muita qualidade boa. E aí, qual óculos que você mais vende aqui? O óculos do momento. Seria o da Celine, que é esse modelo. Esse aqui agora também, da Ray-Ban, que a gente vende muito tradicional e a gente nunca deixou de vender esses modelos. E tem cliente também que tem preferência. Tem gente que gosta mais quadrado, tem gente que gosta mais tradicional, que é o Ray-Ban. Subiu e tem ele, jogou e zaga. Que cada lateral, movimento confuso. E tem ele, que cadinha e zaga. Jogou e tem ele. Gente, também ele sumiu aqui no Feraguai. Mas pelo visto eu vou ter que assumir. Vou tentar entrevistar alguém aqui. Que dia atrativo você acredita que o Feraguai tem? Variedade, mercadoria, preço. E muita novidade. Então, Miros, nós estávamos aqui te procurando para gravar. Você se distraiu aqui na Feraguai? Claro, eu estou aqui fazendo compras. Um lugar desse, cheio de variedades, não tem como a gente não comprar. Olha esse brinco, que lindo. Mas você acha que os produtos são realmente de qualidade? É sim, eu fiquei surpresa. Muita gente diz que aqui só tem produto contrabandeado, mas aqui tem muita coisa de qualidade. Tudo bonito, tudo lindo. Olha aqui, eu já fiz as minhas comprinhas garantidas. Ah tá, então vamos continuar com a gravação, né? Vamos. Pronto aí, agora com você. Já conhece aí um pouquinho do Feraguai, sabe da importância deste lugar como ponto comercial aí de destaque em Feira de Santana. E lembrando aí também da importância que o Feraguai tem para a própria construção cultural da cidade. Agora, observatividade que a sua própria professor preparou, tá certo? E a gente se encontra na próxima aula, ó. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau.